Olá pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site maisorquídeas.com Gente, isso aqui tá uma loucura, vocês não fazem ideia, tá? A gente tá vendendo muito mais do que a gente consegue embalar Então eu já queria adiantar e agradecer a confiança no nosso trabalho Agora é terça-feira, se eu não me engano é dia 5 de setembro Tô gravando de noite já porque não deu tempo de nada, tá? Vou mostrar a bagunça pra vocês Aqui tá os dendróbides, eu vou falar sobre eles E eu tenho umas catilhas pré-adultas bonitas pra mostrar pra vocês hoje, tá? Antes disso eu queria mostrar pra vocês a pilha de caixa que saiu essa semana, tá? Ó, vou mostrar o lado da bagunça Gente, isso aqui é caixa de planta que esvaziou essa semana Então tá uma loucura, tá? Gente, pra quem tá querendo aproveitar a promoção dos dendróbios ainda tem Eu fiz uma pequena alteração nos próximos dias, tá? Espero voltar ao normal em breve Por quê? Isso aqui leva muito tempo pra embalar, tá? E as plantas estão a preço de custo Pra quem não sabe, eu tenho aqui 8 variedades de dendróbio A R$ 7,90 cada, tá? É muito barato Então tem aqui, branco do olho preto Tem o reimbodense, o quiome, o amarelo com olho preto Tem 8 variedades, tá? Embora lá no site estejam marcadas como mudas pequenas Uma ou outra vem em floração, tá? Não são todas, mas algumas vem em floração Como por exemplo, ó O quiome tem bastante com botãozinho O rainbow dance tem bastante com botãozinho, tá? Então ainda tem, tá? Agora, qual que é o problema, gente? Vocês estão comprando muito mais do que eu consigo enviar pra vocês, tá? Então tá gerando uma fila que tá me deixando um pouco descontente Porque a gente não gosta de trabalhar assim, tá? Então ainda tem, só que eu fiz uma pequena alteração Nos próximos dias vai estar escrito no anúncio Raiz nua, sem vaso, tá? Então nos próximos dias a gente vai mandar sem vaso Vai identificado, mas vai sem vaso Como é que funciona isso? Antes a gente embrulhava um por um Colocava o papel pra segurar o substrato Enrolava bonitinho Deixa eu tirar essa touca aqui que eu tô parecendo um bandido Então a gente enrolava tudo um por um, tá, gente? Só que o que acontece? Não tava dando conta Dá muita mão de obra pra embalar cada pedido Então nos próximos dias a gente vai colocar raiz nua Até voltarmos aos trilhos, tá? E aí futuramente a gente pode voltar a colocar no vaso de novo A gente tá estudando, tá bom? Então tem oito variedades O padrão das plantas é mais ou menos esse que eu mostrei pra vocês, tá? R$7,90 cada uma Vou deixar aí na tela pra vocês as cores que tem disponível Ainda tem Então se você comprar no anúncio e tiver escrito sem vaso É porque vai sem vaso mesmo, tá? Ó, pra vocês terem uma noção Agora de noite eu tô aqui no viveiro fazendo o que, ó? Separando pedidos Gente, olha isso aqui, ó Isso aqui é os pedidos que saíram Entre ontem e hoje, tá? Tem muita coisa aqui Só aqui acho que tem uns 80 pedidos, tá? Sem contar os de... Isso aqui é hoje até de manhã, tá? A parte da tarde nem tá aqui Tá bom? Então eu peço um pouquinho de paciência Por enquanto vai ficar raiz nua Mas logo a gente volta aí ao normal Quem tá comprando agora vai tá escrito sem vaso Vai sem vaso mesmo, tá? A gente precisa agilizar essa embalagem Que eu sei que muitos de vocês ficam muito ansiosos Esperando as plantas E eu não gosto de deixar, muito menos a Débora Dois, três dias Pra colocar a planta na transportadora, tá? Então Pra evitar isso A gente vai deixar alguns dias com raiz nua Combinado? Depois a gente pode rever Ó Essas pré-adultas aqui Vamos falar rapidamente Sobre algumas variedades Que estão com preço muito legal Como por exemplo Essa daqui Que é Ametistoglossa flâmia Vou deixar a foto da floração aí É planta de cultivo fácil Ela gosta de ser plantada na madeira É sementeira Então ela pode dar variação na floração Mas no geral tá saindo Pintalgada flâmia Coisa finíssima R$34,90 Ó Tenho essa caixa aqui É tudo de Ametistoglossa flâmia, tá? Aqui na segunda caixa, gente A gente tem uma Red Gold Isso aqui é muito legal Porque ela é verde Com labilo vermelho Ó Todas elas estão muito bonitas, tá? Essas plantas que eu vou mostrar hoje São todas de plantar na madeira Com substrato à base de casca de pinos Por exemplo, tá? Olha que bonito, tá? Red Gold Linda Floração durável Flor Tamanho médio Mas dura bastante, ó Outra que tem aqui Que tá muito bonita Essa daqui Que é a Bicolor tipo Gente, olha que espetáculo Que tá isso, ó Mudas maravilhosas Acho que é a muda mais bonita Que veio a pré-adulta, né? No caso Nesse último lote, tá? Olha aqui, gente Essa caixa aqui Não dá nem pra ver a caixa Tá finíssimo, tá? Mais pra cá um pouquinho, ó Eu tenho isso aqui Que é uma planta Muito legal Que é a Catileia pecaviensis Pra quem não sabe, gente Eu mesmo não sabia Isso aqui é um híbrido de chileiriana Tá? Então tem Catileia chileiriana Você pode ver que o vegetal É muito parecidinho com uma chileiriana A floração é parecida com a chileiriana Também Vou deixar aí na tela E é uma planta de porte baixo, tá? Tá próximo de florescer Olha se não parece uma chileiriana Gente, quem conhece chileiriana Escreve aí nos comentários Se não é parecido Muito legal É um híbrido Que veio pela gente Pela primeira vez agora Acho que veio Segunda vez, na verdade Tá vendendo bastante Ó Isso aqui É Catileia lodigese Tipo Variedade charley Tá 34,90 É planta prestes a florescer Porque é uma planta de porte baixo Também Olha isso aqui, gente Tá tudo muito bonito, tá? Muito bonito mesmo E aqui nesse cantinho Eu tenho a lodigese alba Tá? Lodigese alba Também tenho Nessa promoção de 34,90 Tá? Aproveita Ó Essas variedades aqui Estão todas muito lindas Eu vou virar a câmera E mostrar pra vocês em detalhes, tá? Passar na bancada Então, gente Antes da gente continuar Queria agradecer mais uma vez O carinho de todos vocês Porque Isso só é possível Pela confiança Que vocês tem no trabalho Que a gente faz aqui, tá? E eu prometo Que a gente tá tentando Aumentar a equipe aqui Pra poder Trazer mais promoções E deixar vocês Descerem a lenha lá Comprar à vontade Pra gente postar o quanto antes, tá? A gente tá até negociando Uma Kombi aí Pra não encher de caixa Até o teto Pra ir pra transportadora Tá bom? Mas, por enquanto A gente tá demorando Mais ou menos Dois dias pra postar Dois dias úteis Por conta da fila de pedido Vocês enlouqueceram Lá no site E geraram muito mais pedidos Do que a gente tava preparado Pra embalar, tá bom? Tá, gente? Então, velho Vamos virar a câmera Pra vocês verem em detalhes A qualidade dessas plantas Os links já estão todos Aqui embaixo Se preferir dá pra comprar No WhatsApp Que tá aí na tela Lembrando que dá pra pagar No boleto à vista Cartão dá até 6x Sem juros E no Pix Você paga à vista Com 15% de desconto Vamos lá ver Gente, que beleza, ó Fazer uma repassada aqui, ó Intermédia flâmia Tudo muito bem cultivada Linda demais Ó, todas as plantinhas Que eu mostrei hoje, ó A Red Gold Olha isso, gente Que coisa bonita, ó Tá aqui Bem bonita Aqui nós temos a Cadê o nominho dela? É Bicolor tipo Lindíssima Tá vendo? Aqui nós temos Se eu não me engano É a Pecavienses Que é aquela que é Híbrida de chileiriana Muito bonita Vou deixar a foto Aí na tela Lodgese tipo Variedade Charlie Tá? E aqui nós temos A Lodgese Alba Tá? Pra vocês verem em detalhes A qualidade das mudas Tá? Pessoal, aproveita Links pra comprar Na descrição do vídeo Sem dúvida Uma das melhores compras Que nós temos No site no momento Tá? E vou deixar aqui embaixo Também O link Dos Dendrob Tá bom, pessoal? Forte abraço A todos vocês Excelente final de noite E até mais